Moleque, eu sou um lobo. Eu sou um lobinho. Uuuu! Ai, 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 ai! Sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. E hoje temos aqui algo inédito, tá? Algo que foi mandado pra gente. Obrigado, querida Microsoft, que mandou pra gente. Não é uma campanha, tá? Eles só mandaram e falou, ah, joga aí, vê o que você acha. Que é o novo Minecraft Dungeons. E sim, eu tô aproveitando aí todo o sucesso da saga Minecraft que o Felipe tá fazendo pra ver se consigo um pouco te ver também no meu canal, porque tá triste a situação. Mas não é... Nesse caso aqui não é a saga Minecraft, é o Minecraft Dungeons, que é um jogo novo, é tipo um diablo com personagens e coisas de Minecraft. Vamos começar aqui o jogo, tá? Eu não joguei ainda, eu tô jogando no Xbox One X e ele tá todo em português. Eu quero só saber se a dublagem tá em português ou se a legenda também tá em português e eu quero saber como que é esse novo Minecraft e se ele é bonito de verdade. Eram tempos de grandes... Tá dublado! Caraca, que lindo. Desprezado pela família, um Willadier vaga pela terra em busca de um laço. Mas só encontrou... Ódio. Tadinha do Willadier! Eles que menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Uau! Até que finalmente o Willadier achou algo que o mudaria para sempre. Ah, mas cadê as armadilhas? Se eu acho isso, explode o negócio e perco todos os meus diamantes. Dominância. Órbe da dominância. Ah, só eu com pizza. Tadinha do Willadier! 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 Acho que é esse aqui, hein? Gosto de roxo. Agora o Renato tá criando personagem dele. Platina KH, Platina KH1. Costa Calamar. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Iladir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Cara, que coisa linda. Tá lindo, cara. Muito lindo. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Olha a gente aqui. Que isso? Tem combo. Olha isso. Tem esquiva. Isso morreu, né? Morri. Muito bem. É o R que esquivou. Encontra o objetivo. Vamos lá. Olha o zumbi. Morre, zumbi. Cuidado que aqui tem um bloco furado, ó. Ih, mas ó, você não cai... Cai sim. É, cai lá. Cai sim, cai sim. Dá pra ver... Ah, fica tipo uma sombra pra se o zumbi estiver atrás da parede. Isso, é. Bem... Os RPGs de... Isométrico, né? Ok, ok. Tô gostando. Ah, e detalhe. Quando você esquiva, você tem uma estamina. O RB ali, ó. Ah! É, você não pode esquivar toda hora, não. Você tem que policiar só esquiva. Pacote de flechas. Tá, eu tô vendo esses arbustos aqui e eu já tô querendo minerar, entendeu? É. Ah, eu queria poder minerar. Seria maneiro se pudesse minerar. Ok, zumbis. Olha, eles são bem fraquinhos, esses zumbis. Opa, tem um ali em cima, hein. Toma! Na caroça, irmão. Peraí, tem um lá no fundo. Toma a flechada na cara. Tá fugindo? Tá fugindo? Olha, olha, olha os... 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 Pillagers. Proteja o portão interno. Cadê o portão interno? Ih, ó, tem uma unha. Peguei, pão. Flecha. Pega aí, flecha. Ah, dá pra pegar mais? Ih, dá pra pegar mais? Me dá agora a flecha. Pega a flecha, pego. O pão, acho que ele vai recuperando energia aos poucos. Olha ele, a estátua. Ah, ok. Ah, agora que... Sai, sai! Ah, a gente está numa arena. É, é. Ok. Eu acho que os inimigos também são dobrados, hein? Encantamento. Sempre que você subir nível, receberá um ponto de encantamento. Já fiz? Oi. Ok. E meu arco? Ah, não tem mais ponto. Que isso? Meu já bate fogo direto aí. Você pode explodir vários inimigos com uma só flecha usando esse artefato poderoso. Tá, mas eu não... Não estou vendo inimigo nenhum. Não. Toma, meu irmão. Aqui tem... Aqui eu posso montar um acampamento. Então, vamos... Vitória. Você chegou tarde para resgatar os aldeões, mas não se preocupe. Eles ainda estão lá fora esperando um herói encontrá-los. Ah. Toma. O que que isso dá? Vara de pescar. Vara de pescar. Bosque dos Creepers. Caraca, olha a base, como é que é um desenho do Creeper mesmo. Ih, é verdade. Estou curtindo. Segundo o decreto do Hath Illadir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Illadir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Illadirs. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Caramba, quem é que sequestra o Aldeão de uma vila para levar para trabalhar na sua plantação? É? Liberte a caravana. Tchau. Tchau, zumbola. Tchau, zumbola. Esmeraldas. Toma. Toma. Cara, isso é muito maneiro. Toma. O arco e a flecha acho que é uma das coisas mais maneiras que eu achei aqui nesse jogo. Funciona bem, né, cara? Funciona. Porco. Peguei porco. Coloquei um arco envenenado. É mais forte que o teu, hein? Estava com uma setinha para cima. É, né? Espera aí. É mais forte que o meu, ó. É mais forte. Ih, o que que tem aqui atrás? Espera aí. Nem. Nada. Tem, a gente deu a volta. É. Eu fico desconfiado, cara. Fico desconfiado desse lugar. E é bom, independente se tiver muita horda. Caraca! Para poder dar um olhar nos bichos ali. É verdade. Olha, aqui tá brabo, hein? Aqui eles estão bravos. Toma a arcada. Toma uma flechada. Toma uma flechada na fuça. Toma uma flechada na fuça. Toma, meu irmão. Toma. Boa. Aqui a situação tá complicada, hein? E olha só, a gente tá gastando nossas flechas todas. É mesmo, né? Agora que eu... Te resgatei. Vai, vai, vai. Corre, filho. Corre. Vocês estão livres. Depois você agradece. É, pelo amor de Deus. Mete pé. Ó. 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 É aí que... Olha só. É aí que jaz os segredos. A gente só deu a volta. A gente podia ter ido ali de boa. Tá tudo certo. Tudo dominado. É, eu tô gastando todas as minhas flechas. Eu também. Ô, vaquita. Ué. Ô, vaquinha. Acho que você matou a vaquinha. Uma ovelhinha. Você matou a vaquinha. Eu não quero matar a vaquinha. Ó, ó o zumbi ali. Toma, zumbi. Toma, zumbi-zola. Eu não sei como é que tá meu sangue. É ali onde tá o coração, né? Cuidado que elas têm sangue, ó. Elas têm a da P. É, tô vendo ali, tô vendo ali. Ó, assim, tem uma sem querer. Eita. Olha a espada. Olha a espada. Caraca, mano. Ih, tá bom. Ok. Criptorripilante. Cuidado. Aquilo não era uma espada. Aquilo era pra ativar a rush. Vamos ver assim. Baú. Tem um baú aí. Ih, caraca. O que foi isso que eu peguei? Espada. Não. Ah, não. Armadura de lobo. A espada é pra tu. Ó, cada um. Que legal. É, não tem como o outro pegar. O outro pegar. Ah, bacana, hein? Moleque, eu sou um lobo. Eu sou um lobinho. Vem, irmão. Vem. Eu agora tenho armadura de lobo. Eu tenho o poder dos Sayajins. Agora eu peguei a armadura de caçador. O baú aqui, ó. Está perdido. Ah, isso que eu queria saber. Mano, TNT. TNT. Explode, explode, explode. Como? Como? Tem, tem, tem na minha cabeça. Tem, tem, tem na minha cabeça. Peraí, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim que tem um dinamite na minha cabeça. Vai explodir a qualquer momento. Não bate na minha cabeça, Renato. Por favor. Não, não. Ah! Você tacou. Meu Deus! Mas levou dois. Levei dois e a mãe dele junto. Tinha que ter tacado ali, né? Nossa, é mesmo, hein? Tinha cinco ali, ó. Olha o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto. Olha. Rapaz, eu tenho a armadura do lobo. Ah, Renato! Desculpa, desculpa, desculpa. Não mata as ovelhas aqui. A gente não precisa de ter as ovelhas para comer, Renato. Deixa as ovelhas livres. Desculpa, ovelhinha. Cara, o jogo tá muito maneiro. Eita. Ih, ali tem o Creep. Atravessou direto. É, no... O Creep explode. Eu acho. Ah, tem uma casa... Ah, ah, ah! Corre, corre! Quase. Mano, eu tomei um dano brabo. Lembrando, dá pra jogar até quatro jogadores. Ah, eu achei que era você. Que isso, mano? Esse é o grandão. Esse é o grandão. Esse é o grandão. Valeu, valeu. Ó, é teu, machado. Ó. Maguinho, eu tenho medo. Vem cá, será que era pra matar o maguinho mesmo? Ou será que ele era meu amigo? Hum, tá com cara... Ué, calma aí. Ih, ó, ó. Ele fortalece. Ele fortalece os outros. Ô, irmão, larga. Tu tá maluco, irmão. Ai, ai. Que isso, mano? Ó, o maguinho tá fortalecendo o gigantão aqui, irmão. É, eu tô com... Ai, meu Deus. Eu tô com a TNT. Calma, calma, calma. Muita calma. Muita calma. Se você tá com a TNT agora, você vai matar as ovelhas. Não, não, não. Eu tô aqui. Calma, calma. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Por que que tem um porquinho com um baú? Não matei o porquinho. Ah, isso, boa. Só me avisa antes, geralmente, porque eu tava no meio. É, porque... É, toma dano, né? É, toma dano. Toma um baita num dano. Caraca, mano, quanta aranha. Eu também não. Eu tô preso. A teia te prende. A teia te prende. Calma aí, dona aranha. Calma aí, irmão. Ô, dona aranha. Ô, irmão. Me põe a parede pra lá. Ô, irmão. Ó, você... Ah, Renato! Me põe a parede pra lá. Ai, peraí. Meu Deus, eu aqui não. Contra uma saída. Me põe o esqueleto. Vem, zumbizinho. Vem que eu tô preparado. Eu tenho o poder do... Do leitão. Ah, não. Do lobo. Do lobo. Meu coraçãozinho também na metade. Toma. O creeper. O creeper. Creeper. Pegou um pouquinho em mim, né? Meu Deus, de novo? Outro creeper. Ah, é a armadura de lobo. Aí! Ah, eu vou equipar. O cano de área dele é grande, né, cara? Do creeper? Deixa equipar, deixa equipar. Equipa aí, equipa aí. Caraca, mais quatro, moleque. Ah, que bonitinho. Porra. Eu vou matar mais ovelhas, ver se eu pego uma armadura assim também. Que isso, mano? É a armadura do lobo. Ah, é mesmo. É a armadura do lobo. Ah, é mesmo. Gostei demais. Se vocês querem ver mais isso aqui no canal, deixe teu like. Se esse vídeo bater 300 mil views, eu vou trazer mais um episódio. Caso você não queira esperar o vídeo bater 300 mil views, vai pra live do Facebook, porque a gente tá jogando lá, tá? Então é fb.g.br ebrunocorreia. De qualquer forma, dá uma ajuda no canal, compartilha, manda pro teu amigo que não sabia que esse jogo saiu. E quem sabe a gente não pode sortear uma cópia desse jogo. O que que tu acha? Vamos ver? Legal, né? Legal. Vamos pensar nisso aí. Então, um beijo pra vocês. Tchau.